Jovens de seis cidades estão tendo a oportunidade de frequentar cursos profissionalizantes de recondicionamento de computadores para ingressar no mercado de trabalho. E as máquinas recuperadas por eles vão para telecentros, bibliotecas e escolas públicas de todo o país. Este é um dos seis centros que existem no país. Aqui chegam por ano cerca de 3 mil computadores doados que são recondicionados. A maioria sai daqui pronto para ser usado. O centro de línguas dessa escola pública do Distrito Federal, por exemplo, recebeu 20 máquinas recondicionadas. Este lote, por exemplo, já está prontinho para ser despachado para Chapuri, no Acre. Os computadores vão ser utilizados num telecentro de uma área indígena. Cada máquina recuperada atende pelo menos 10 pessoas. Em todo o país, 927 entidades receberam mais de 10 mil máquinas recuperadas em Porto Alegre, Belo Horizonte, Belém, Recife, Guarulhos, em São Paulo, Lauro de Freitas, na Bahia e no Distrito Federal. Até agora, já foram capacitados mais de 3 mil jovens entre 16 e 27 anos. Eles aprendem não só a montar o computador, mas também a desenvolver programas. A meta para este ano é investir mais de 2 milhões de reais, formar cerca de 1.200 jovens e recondicionar mais de 3 mil máquinas. A gente dá cursos para estimular a parte de software, a parte lógica do computador. Então, a gente tem cursos agora que estão fomentando a criação de desenvolvedores aqui no Distrito Federal. Aqui, 200 jovens são capacitados por ano e, deste total, 120 vão direto para o mercado de trabalho. Normalmente, os empresários aqui de Brasília vêm até nós solicitando um profissional capacitado na área de hardware. Além disso, eles estão na idade de se incluir no mercado de trabalho. Então, espontaneamente, eles vão à procura desse emprego e muitos estão trabalhando aí na área da tecnologia da informação já. Quando eu vim para o CRC, aprendi tudo que era necessário, a parte técnica, né? E ficou mais claro, né? Para mim, o que eu queria fazer. Aí eu resolvi me formar. O Programa de Recondicionamento de Computadores também contribui para reduzir o impacto ambiental dos resíduos eletrônicos. Os centros de recondicionamento, eles propõem que essas máquinas que possam não ter uso em determinado lugar para um grande parque de computadores, ele possa ser muito útil, sim, numa biblioteca, numa escola, numa associação comunitária que promova a inclusão digital, né? Que apresente o mundo dos computadores para quem ainda não conhece. E aí E aí E aí E aí